A nosso lado, o vereador Renato Sandré, que está aqui participando deste encontro com os representantes do Estado para conversar com a população sobre essa questão dos títulos de posse aqui da Vila Castelo Branco, também alusivo ao pessoal lá da Vila Multirão. E aí, vereador, ótimas informações para a população. Sérgio, nós hoje, graças a Deus, recebemos dois secretários do Estado, o senhor Bruno Lisboa, que já tem lutado muito por essa questão, e o mais importante, que é o presidente do Perparto, que é o senhor Nilton Mota. Hoje, eles estão assinando um convênio, onde as duas secretarias irão trabalhar em conjunto para conseguir esse tão sonhado e desejado título de posse dos cidadãos da Vila Castelo Branco e da Vila Multirão. Então, hoje, a gente está sendo feliz. Eles vão iniciar, na próxima semana, um cadastro social e a gente acredita que, no mais tardar, no início do ano que vem, as posses serão entregues a todos os moradores dessas duas comunidades. Estamos ao lado de Bruno Lisboa, aqui na Vila Castelo Branco, precisamente na capela da Vila Castelo Branco, onde hoje está acontecendo uma reunião, onde o mesmo veio tratar sobre a regularização fundiária com os moradores desta localidade. Ele está aqui ao nosso lado para falar um pouco mais sobre o assunto. Bom, a partir de hoje, nós estamos iniciando um processo e tornando realidade um velho sonho daqui da Vila Castelo Branco. A gente, a partir de hoje, nós estamos iniciando um trabalho que é de regularizar, ou seja, dar o título de estrutura definitiva a todos aqueles que moram aqui na Vila Castelo Branco. Vão ser quase 25 hectares de área que vão ser regularizadas através da SEAB e per parte e todos aqueles que, até o meio do ano que vem, certamente todos esses moradores aqui da Vila estarão com seus títulos de estrutura definitiva, dando assim maior segurança, maior cidadania a todos que moram aqui na cidade de Goiânia, principalmente aqui na Vila Castelo Branco. Bruno é presidente da Companhia Pernambucana de Habitação. Quantas pessoas, quantas famílias devem ser beneficiadas e qual o custo para cada família poder adquirir essa posse? Olha, nós estamos não somente aqui, Sérgio, na Vila Castelo Branco, também na determinação do governador Paulo Câmara. A gente também vai estar, daqui a pouco, numa reunião também na Vila Mutirão, aonde também nós vamos fazer, proceder o mesmo trabalho. Juntando essas duas comunidades, nós vamos estar atendendo quase mil famílias. O custo de cada família dessa é em torno de mil e mil e quinhentos reais, que não vai ter custo nenhum para aquelas famílias beneficiadas. Todos esses custos serão orçados pela Companhia de Habitação, tá certo? É um grande sonho de todas essas comunidades que o governo do Estado, através da SEAB, vai tornar realidade para você, goianense, principalmente, da Vila Castelo Branco e da Vila Mutirão. Estamos ao lado do presidente da Perparte, o senhor Milton Mota, que veio aqui trazer uma excelente notícia para a população da Vila Castelo Branco e, consequentemente, também da Vila Mutirão. Bom dia, bom dia, ouvintes. Mais uma vez, uma satisfação de votar aqui à Goiana. E hoje, a nossa presença aqui é justamente junto com o presidente da SEAB, o Dr. Bruno Lisboa, secretário-governador Paulo Câmara, de assinar um acordo de cooperação técnica. E o que é que significa isso? Nós temos na Perparte uma área aqui de propriedade da Perparte, que é essa região aqui do Castelo Branco e de Mutirão. E aí a gente veio fazer um processo, iniciar um processo de agulação fundiária. São quase 30 hectares que vai passar por um processo. E o processo de agulação fundiária, ele consiste de entregar uma escritura registrada no cartório de todas as famílias que moram aqui e têm suas residências aqui. Então, esse processo inicia na data de hoje. Nós temos um calendário de atividades. Vimos aqui para conversar com a população, mostrar a necessidade da mobilização também das lideranças, que a gente possa fazer aqui o cadastro social dessas famílias, junto com o levantamento topográfico. São duas peças importantes para a gente lavrar a escritura e registrar no cartório. Então, eu tenho certeza que vai ser um dia aqui de muito positivo para a Goiânia. Afinal de contas, tem gente aqui que mora aqui há mais de 40 anos e nunca tiveram essa oportunidade de receber suas escrituras. O governador Paulo Câmara delegou ao presidente da SEAB, Bruno Lisboa, a coordenação desse programa. Esse programa, inclusive, consiste dentro do programa maior do governo do Estado, que é a propriedade legal. E aqui a gente vem na per parte para somar a Bruno e fazer aqui uma grande ação, que eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas.